Oi gente, aqui é a Ana, se é o seu nome aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você estiver de casa, puxa uma cadeira assim, tá aí, porque o vídeo de hoje é o vídeo de concluindo maio e tibiar de junho. Então vamos lá, maio foi um mês muito cheio de coisas pra fazer, resumindo. Eu tô em processo de mudança, então tá toda uma bagunça, por isso que esse é o cenário que vocês estão vendo agora. E eu tô vendendo todos os meus móveis, e aí eu vou me mudar com muita velocidade, e eu tenho muito pouco tempo pra arrumar minhas coisas, porque eu consegui um trabalho. Então assim, formada, trabalhando, então assim, até que meu mês fluiu, apesar de tudo. Porque eu só consegui esse trabalho mais agora pro final do mês, então eu ainda consegui ler bastante antes de arrumar um trabalho, porque agora eu sei que a minha rotina vai ser um pouco mais corrida no quesito leituras. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Eu vou começar com filmes e séries, porque eu não assisti muita coisa, fora o habitual. Então eu assisti a primeira temporada de Outlander, quer dizer, eu reassisti, porque eu já tinha assistido. Eu tinha assistido há muito tempo, e aí tinha até começado a segunda, mas eu parei. Então eu reassisti por causa de uma das leituras desse mês, que você provavelmente já vai saber qual é o nome da série. Enfim, então eu assisti a primeira temporada de Outlander, eu tô no penúltimo episódio ainda, mas eu tô vendo assim, de vez em quando, quando não tem nada pra fazer, sabe? E no momento que eu gravo esse vídeo, eu ainda não vi o Friends Reunion, então é assim... Quando eu assisti, eu falo o que eu achei. Então de filme e série foi isso, e eu também assisti alguns episódios mais aleatórios de Shadow and Bone, porque eu tô viciada. E agora pra música, eu separei três, que é assim, são as três músicas que reinaram no meu mês. A primeira delas é Save Your Tears, do The Weeknd. Eu já tava viciada nessa música há muito tempo, só que aí ele lançou há um tempo também, a versão dele com a Ariana Grande. Questão é, esses dias teve o iHeartRadio, eu acredito que é uma premiação que teve, algo assim. E aí, o The Weeknd se apresentou junto com a Ariana Grande, e essa foi a apresentação mais linda que eles já fizeram na vida inteira deles. E eu amei com todo meu coração, e essa música foi assim, ressuscitada no meu mês, então não consigo parar de ouvir. A segunda é If By Chance, da Ruth B. Essa é uma música bem tristezinha, assim, mas, nossa, é dolorida, e tipo assim... Ela é dolorida, então você só pode ouvir ela quando você estiver na bosta, porque senão, não é muito saudável. E a terceira e última que eu separei aqui é Mobary Street, que é a música do álbum novo do 21 Pilots. E tipo assim, esse álbum tá inteiro maravilhoso. Eu não sei se você já ouviu, mas eu fiz uma playlist esses tempos lá no meu Spotify, com músicas que eu tava atrasada pra ouvir, que já tinham lançado, e esse álbum tá incluso, todo ele. Então, tem álbum de Olivia Rodrigo, tem o álbum dele, também tem uma do Green Day, então, assim, são músicas atrasadas, então, se você não me segue lá no Spotify, vai lá me seguir, eu juro que eu tenho um bom gosto. E é isso, eu não vou mencionar músicas de Olivia Rodrigo aqui, porque vem uma coisa aí, vem uma coisa aí, então eu vou ficar quietinha a respeito dessa garota. O primeiro livro que eu li esse mês foi no Kindle, e foi Misty Borne. Tem vlog de leitura dele aqui no canal, então eu não vou me alongar, mas esse livro conta a história da Vim, que é uma garota de rua, que faz parte de um grupo que assalta e comete esses delitos, assim, vamos dizer assim. Uma coisa bem Six of Crows, sabe? E aí aparece um cara um dia, ela tá lá com o chefe dela tentando ludibriar uma outra pessoa lá, que eles estão tentando passar a perna, e ela tem esse negócio que ela chama de sorte, que é como se fosse uma... um poder dentro dela, que ela consegue influenciar as pessoas, o sentimento das pessoas. E aí ela tá nessa reunião aí com esse... com o chefe dela e com esse outro cara que eles querem fazer um negócio, e quando eles estão saindo, eles encontram com outros dois caras e tudo mais, e beleza. Só que aí, esses dois caras que ela se encontra, são caras que futuramente vão entrar em contato com ela, e eu falo, olha, a gente sabe que você tem esse poder, e eu também tenho. O nome desse cara que chega pra falar isso pra ela é Kelsier. KEL, pros ídios. E aí ele explica, olha, isso aqui é um poder que se chama alomancia, que você consegue vários tipos de habilidades a partir do momento em que você ingere determinados metais. E aí a gente tem esse universo construído pelo Brandon Sanderson, que tipo assim, é... assim! Lá, é... o... o ar é tomado por cinzas, então a gente tem como se fosse neve caindo todo santo dia ali. E à noite aparece uma névoa, que tipo assim, as pessoas de determinada fé, elas têm medo, tem pessoas que se arriscam, é... e aí tem todo um negócio. Gente, esse livro, ele se expande de uma forma! Porque o que que acontece? O Kelsier, ele tá encontrando várias pessoas diferentes pra tentar derrubar o Império Final, que é o Imperador ali, que tá ali governando há muito tempo, e ele é muito poderoso, e... e eles querem derrubar, porque os Skar, que são eles, que não são a parte da nobreza, o resto tudo é Skar, é... eles querem se rebelar, e a gente percebe que todos esses Skar, eles são trabalhadores, e... é... muitos... tem muitos escravos também, e... eles já perderam a esperança, eles só tão seguindo a onda, então o Kelsier, ele tá ali pra chacoalhar o negócio todo. E assim... eu ainda não tenho saúde pra falar desse livro, eu quero ler a trilogia inteira pra poder fazer uma resenhona aqui no canal pra vocês, então... é... muito em breve, assim que eu ler todos os três livros, eu vou fazer uma resenha, e eu tô muito, muito, muito curiosa, e muito empolgada pra ler a continuação. O segundo livro que eu li, que foi o motivo de ter ido assistir a série Outlander, é Outlander, da Diana Galba... Gabaldon. Eu sempre falo Galbadron, tipo Galvatron, sabe? Não é que é Galvatron? É do Transformers? Enfim, li Outlander, o primeiro livro, que é A Viajante no Tempo, e... como eu falei, eu já conheci a história, porque eu já tinha visto a série há muito tempo, e poder ler esse livro foi uma experiência muito incrível, porque é como se eu estivesse reassistindo a série na minha cabeça. Tem pouquíssimas coisas que são, assim, gritantes, a diferença entre o livro e a série. E, assim, eu amei esse livro, eu já comecei o segundo, eu tô lendo ele junto com a Cleita, e tanto que ele... eu já vou avisando, ele não tá na TBR de junho, porque eu tô lendo ele aos pouquinhos, sem pretensão de meta, tipo, ah, eu vou terminar esse livro esse mês. Eu tô lendo realmente aos poucos. E esse livro aqui me deu uma sensação muito grande de acolhimento e de flashback da época que eu assisti a série pela primeira vez. e esse livro, ele trata de alguns temas pesados. O que a gente acompanha, então, a Clare, a gente tá aqui com ela em 1945, final da Segunda Guerra, e ela tá na Escócia junto com o marido dela, é... porque ele, basicamente, é um professor, um historiador, e ele tá procurando as raízes dele, a árvore genealógica dele. E ele descobre que ele teve esse parente que servia ao exército inglês e que atormentava muito a Escócia em 1800 e bolinha. Então, aqui, a gente acompanha muito dessa cultura escocesa, a gente acompanha muitos mitos, muitas histórias deles. E aí, acontece que ela tá lá passeando entre os monumentos, um deles específico, que é o Craig Nadum, que são aquelas pedras, sabe? E aí, acontece uma coisa muito estranha com ela. E aí, o que acontece? Ela viaja no tempo e ela volta pro passado. Ela vai pro ano de 1743, então, ela volta em uns duzentos e pouquinhos anos. Então, ela é inserida nesse outro tipo de sociedade muito mais machista, muito mais... supersticiosa. Então, a gente tem uma história muito incrível desenvolvida pela Diana. Fá avisando, esse livro tem temas pesados, sim. Eu acho que a gente não pode crucificar um livro. Por exemplo, esse aqui. Ele tem temas muito pesados e ele tem alguns acontecimentos também bem tensos. Então, cuidado. Ele tem temas sensíveis aqui de estupro e de agressão e tudo mais. Então, eu acredito, assim, que a gente tem que encontrar, sim, a problematização dentro desse livro. Ele é um assunto que tá ali pra ser conversado, tipo, né? Só que eu acho que a gente não pode crucificar o livro por causa disso porque ele se passa em 1743. O tipo de comportamento que a gente vê aqui era costume lá na época, entendeu? Então, a gente pode falar assim, não, isso, esse tipo de comportamento é errado e hoje em dia a gente não pode aceitar mais isso. A questão é, eu não vou falar esse livro é uma bosta porque ele tem esse tipo de acontecimento, sabe? Então, esse livro foi maravilhoso, eu não vou me alongar mais e... É isso aí. O próximo livro que eu li nesse mês de maio foi o livro que destruiu a minha saúde mental. Vocês já devem saber qual que é. Que é o quê? Reino de Cinzas da Sarah J. Maes, que é o último livro de Trono de Vidro. E eu não tava pronta pra tombar o tanto que eu tombei. Simples assim. Então, esse livro aqui, a gente acompanha toda a jornada da Aileen, a gente vê o fechamento de tudo, a gente vê todos os núcleos colidindo, a gente vê... A gente vê muito sofrimento, muita dor, sabe? A primeira parte desse livro foi muito difícil de ler, eu fiquei muito dolorida, porque ele começa um pouco tempo depois do final de Império de Tempestades e assim, foi dolorido, sabe? E Cinco Estrelas, ele não é favoritado, a gente teve a discussão lá no canal da Clara, então se você tá interessado em saber o que a gente achou no arremate dos Tronados, vai lá ver o vídeo, eu vou deixar ele aqui nos cards, mas eu amei. Amei! O próximo livro que eu li esse mês é um que eu tô muito surpresa até agora, pra ser bem honesta, que é o livro Enraizados, da Naomi Novik. Ele é um livro de fantasia única, eu acho que ele tá disponível no Kingdom Unlimited, eu acredito que foi por lá que eu li. E eu tô muito chocada com esse livro aqui. E a gente tem, a gente acompanha então a Agnieszka, Agnieszka, e ela vive nesse reino em que tem um mago muito poderoso que mora ali perto, perto da vila dela ali, não vou dizer perto porque não é muito perto, mas a cada 10 anos ele aparece nessas vilas e recolhe uma garota. Uma a cada 10 anos. E a Agnieszka tá tipo, tranquilona, porque ela sabe que ela não vai ser escolhida, porque ela percebeu um padrão, ela não, as pessoas das vilas perceberam o padrão conforme passavam os anos. E aí a gente percebe também que todas as garotas que saem depois desses 10 anos, elas saem muito mais cultas, elas saem com comportamento diferente, elas saem com mais ambição, porque até então você nascia, vivia e morria naquela vila que você nascia, vamos dizer assim. E a gente também tem um vilão que é uma floresta. É uma fucking floresta, é genial isso, porque a gente pensa que, nossa, sério, é bizarro, você pode achar que a ideia é meio besta, mas o desenvolvimento que a autora coloca nesse livro aqui, tipo assim, a gente tem esse mago e aí ele vai nessa vila dela e aí ele acaba escolhendo o que? A Agnieszka, olha só. E aí ela vai pra esse, pra torre dele, que é uma torre muito alta e tal, e ali ela começa a aprender sobre magia. e ela descobre que ela tem poderes. Não somente isso, eu acho que a autora aborda a magia de uma maneira muito única e muito singular nesse livro aqui. A gente percebe que ela é diferente pra cada mago. Por exemplo, o Sarkhan, ele vê uma coisa muito mais exata, muito mais quadradinha da magia. Já a Agnieszka é uma coisa muito mais ramificada, muito mais viva, sabe? Aí a gente tem um outro personagem ali que eu já esqueci o nome, infelizmente, mas ele também é um mago e ele também já vê a magia de outra maneira e tem uma sensibilidade maior pra magia. E aí a história se desenrola de um jeito que eu não estava esperando. E eu não vou me alongar mais nessa mini resenha porque eu não quero estragar a experiência pra ninguém. Mas eu cheguei no final desse livro aqui e eu fiquei desgraçada da cabeça. E esse livro, ele serve muito, tá? Ele não serve só fantasia não, ele serve uns romancinhos aí muito bons. Então eu não vou me alongar, mas ele foi cinco estrelas. Eu ainda sinto que eu vou favoritar esse livro porque ele me deu uma sensação muito bizarra enquanto eu lia ele. A autora, ela se baseia na mitologia polonesa pra poder desenvolver essa história e por isso que ela tem vários nomes diferentes assim durante a história. E eu tô me sentindo, eu me senti muito acolhida na história, sabe? Eu me senti muito abraçada. Eu não sei explicar. Foi o ambiente que eu entrei ali que eu falei que incrível, que bem feito, que genial. Outro livro no Kindle que eu li também, que esse foi do Kindle Unlimited, é O Silêncio das Águas da Brittany C. Cherry. E, assim, eu tô lendo, esse livro faz parte de uma série dela, série elementos, que são baseados nos quatro elementos, né? Fogo, ar, terra e água. E eu estou atualmente no terceiro livro de quatro que se chama O Silêncio das Águas. E esse é o meu favorito da autora até o momento. Esse livro aqui me destroçou, me desgraçou, eu fiquei mal, eu fiquei triste, mas eu também fiquei feliz. Nossa, esse livro, ele perfurou o meu coração, assim, e até então, como eu falei, é o meu favorito da autora. Então, aqui a gente tem uma história muito pesada, eu vou logo avisando, tem gatilho pra violência, tem gatilho pra trauma, tem gatilho pra... pra acidentes, então, assim, cuidado, tá? Ele não é um tema leve abordado, tá? Só deixando muito claro isso. Aqui a gente acompanha a história da Maggie, que é uma garotinha que acaba sofrendo um trauma, não vou contar qual é, e por causa desse trauma, ela não consegue mais falar, ela não consegue, e ela também não consegue mais sair de casa. O pai dela era pai solteiro, junto com ela, assim, isso antes do acontecimento, e aí ele acabou se casando com outra mulher, que tinha outros dois filhos, eles se tornaram super próximos, uma família mesmo, isso é só a introdução do livro, sabe? Então, aí, depois disso, acontece esse trauma dela, essa situação com ela, e ela, como eu falei, ela não fala mais, e ela também não sai mais de casa. Então, conforme a gente vê o crescimento dela, a gente percebe que ela estuda em casa, ela é recheada de livros, então, a gente tem a história dela se enrolando com a do Brooks, que é um amigo do irmão dela, e o Brooks é o melhor amigo dela, ele... ele tem uma influência ali na história, que eu não vou também dizer qual é, mas a gente vê o crescimento deles dois, a gente vê eles começando a namorar, aí a gente vê o passar dos anos, e ele faz parte de uma banda, e aí a banda começa a fazer sucesso, e assim, é dolorido, esse livro foi dolorido, e assim, bem honestamente, eu não esperava ler o que eu li, assim, eu não consegui criar teorias o suficiente pra o que acontece a partir da parte dois, assim, parte dois ou parte três, agora eu não lembro, mas a partir da metade do livro começa a acontecer muita coisa, e eu não tava esperando, e eu adorei mesmo esse livro, esse aqui é bom pra quando você quer chorar, você tá na TPM, assim, você só quer sentar no sofá, assim, e chorar o dia inteiro em cima de alguma coisa, vai pra esse livro, ele não depende dos outros da série, ele é um livro único, e eu sofri muito com ele, ele tem trezentas e poucas páginas, mas, nossa, muito linda a história, assim, como eu falei, trata de temas muito pesados, mas mesmo assim, foi até então o melhor da autora pra mim, o meu favorito, e eu tô muito curiosa pra finalmente terminar a série, que é, o último é o, a força que há entre nós, a força entre nós, a força de nós dois, alguma coisa assim, é, mas enfim, esse livro me fez chorar muito, eu tava tipo na página 30, e já tava chorando, então, assim, cuidado, se você tem alguma, alguma sensibilidade pra um desses temas, por favor, toma cuidado com esse livro, é, próximo livro que eu li esse mês, foi Cidade de Bronze, da S.A. Chakraborty, eu nunca sei falar esse nome sem gaguejar, então, eu vou falar bem devagar mesmo, e esse livro aqui foi uma surpresa, porque eu não cheguei, eu cheguei nele, não sabendo nada, eu cheguei nele, assim, de olhos fechados, sem, sem realmente ter lido sinopse, nem nada, é, a gente tem a discussão já disponível aqui no YouTube, então, eu vou linkar ela aqui na, nos cards pra você ir lá assistir, se você tiver interesse, tá, nesse livro aqui a gente acompanha a Nari, que é uma garota, que mora lá no Cairo, e, acontece que, ela tem um dom de curar as pessoas, e, ela é, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, ela cura as pessoas, ela é ladra, então, assim, é uma coisa bem, dela ela barde, assim, nesse sabor, e a gente também descobre um negócio interessante sobre ela, que ela sabe uma língua, que ninguém mais sabe, e ela também consegue falar qualquer língua, ela simplesmente, ouve duas, três palavras, e ela consegue responder tranquilamente, tudo bem, até tudo bem, aí acontece que um dia, ela é perseguida, por, um ser, que está dentro de uma garotinha, e nesse momento, enquanto ela foge e tal, ela acaba conjurando um outro ser, esse ser é quem? é o Dara, basicamente, o Dara, ele é um Deiva, que é um ser, do fogo, assim, que tem poderes nesse sentido, e, e ele vira para ela e fala assim, olha, você me conjurou, e eu não sei porquê, eu só sei que você não é 100% humana, e aí eles se odeiam no começo da história, porque, pelo que dá para entender, a Nari, ela é um misto entre humanos e Dins, Dins, são outros seres, é assim, é uma mitologia um pouco confusa até, para mim, eu até que patinei um pouco nisso, e aí, basicamente, ele chega para ela e fala assim, olha, como você não é 100% humana, vou te levar do mundo humano, e vou te levar para Daivabad, que é uma cidade secreta, que só esses seres mágicos habitam, então, eles têm toda essa jornada, que ela não é em paz, ela é bem turbulenta, aí a gente conversa assim, o Enemies to Lovers, e a gente tem que entender uma coisa, esse livro aqui, ele está dividido em dois pontos de vista, apesar de ser em terceira pessoa, a gente tem os pontos de vista da Nari, e a gente tem os pontos de vista do Ali, o Ali, ele é o príncipe filho do, do rei de Devastana, Deva, tá vendo? É confuso nesse sentido, então, a gente tem esses dois pontos de vista, e eu odiei o Ali, nos primeiros 50% do livro, eu achei ele muito mesquinho, muito chato, muito escroto, mas aí depois, conforme o andar do livro, ele vai melhorando, e eu me surpreendi muito com esse livro aqui, eu não esperava ler o que eu li, e eu estou muito empolgada, eu já tenho a continuação aqui comigo, porque eu estou muito curiosa para ler, só que eu acho que eu só vou ler a continuação quando sair o terceiro livro, eu só vou ler quando o terceiro sair, e aí eu vou poder reler esse aqui, entender um pouco mais, porque a questão política, principalmente nos capítulos do Ali, porque a questão política, principalmente nos capítulos do Ali, eu me perdi muito, fiquei muito confusa, e vamos ver, vamos ver, eu estou muito curiosa, apesar de tudo para a continuação, porque o final desse livro aqui, não é de Deus, e por último, mas não mais importante, o último livro que eu li esse mês, foi To Kill the Kingdom, finalmente eu li esse livro, faz 300 anos que eu estava querendo ler, e finalmente veio aí, To Kill the Kingdom, da Alexandra Christo, eu sempre me confundo para falar o nome dela, mas tudo bem, aqui a gente tem um retelling de A Pequena Sereia, então assim, eu nunca tinha lido algo parecido, retelling de Pequena Sereia, sempre foi uma coisa mais Cinderela, ou A Belha Fera, então foi a primeira vez, meu primeiro contato com livros de sereia, que realmente faz esse retelling, e eu achei genial, eu não vou me alongar muito, nessa explicação do livro, porque eu quero fazer uma resenha muito em breve para vocês, basicamente a gente acompanha a Lira, ou Lyra, dependendo do seu sotaque, e ela é uma sirena, sirena, é uma sirena, ela não é uma sereia, ela é uma sirena, eu não sei como é que ficaria o nome aqui no Brasil, mas ela é uma sirene, diferente das mermaids, que são sereias, e aí a gente acompanha ela, ela é filha da rainha dos mares, e ela está querendo ir para o trono muito em breve, e ela é conhecida por matar, basicamente a cada ano que você faz aniversário, você precisa matar um humano, para você compensar pela deusa que morreu, é um negócio assim por trás, mas não bem, vamos lá, aí, a nossa querida Lyra, Lira, ela é diferentona, porque ela faz o que? Ela só mata príncipes, que lindo, né? Em contrapartida, a segunda narração desse livro, é a partir do ponto de vista do Elayan, que é o que? Ele é um príncipe, mas não somente o príncipe, ele é o príncipe caçador de sirens, de sirenas, não de sereias, sirenas, o que acontece? O mundo deles se cruza, mas não somente isso, ele é uma fantasia única, deixando bem claro, a autora, ela apresenta, não uma mitologia, mas toda uma carga fantasiosa por trás, muito incrível, porque eles não ficam só naquela coisa de enemies to lovers, não, ela desenvolve uma história por trás, ela desenvolve um caminho que eles precisam percorrer, Eu adorei esse livro, a autora apresenta uma fantasia muito bem construída, eu queria que tivesse uma continuação, mas eu adorei muito ler esse livro, foi uma fantasia muito gostosa, eu gosto muito da temática de mar e sereias e tal, então estou procurando mais livros com essa temática, então vem aí talvez em breve, não sei, resumindo, adorei o livro, e eu espero que ele tenha traduzido muito em breve para o Brasil, não tem nenhuma confirmação, não tem editora confirmada, não tem nada, é só uma vontade minha mesmo. Ok, agora livros lidos de maio já foram comentados, vamos para a TBR de junho, como eu falei, eu estou trabalhando, então assim, eu estou tentando limitar as minhas leituras, porque eu sei que se eu colocar muito livro, eu vou falhar, e mesmo assim eu coloquei muito livro, então sabemos o que vai acontecer, não é mesmo? Eu só vou mencionar, mas ele não está oficialmente na TBR, porque como eu falei, eu estou lendo ele bem devagar, sem pretensão de data limite para ler, que é A Libela no Amber, que é o livro 2 de Outlander, e gente, a diagramação desse livro é minúscula, as páginas parecem páginas de bíblia, super fininha, então assim, está sendo uma leitura mais arrastada, igual o primeiro livro também foi assim, justamente por causa da diagramação que incomodou um pouco, mas tirando isso, tenho medo, eu só estou adiando o inevitável, porque a gente sabe, eu e Clay estamos sabendo que vai acontecer alguma merda aqui, porque a gente viu, acabou chorando há um tempo atrás, por causa desse livro aqui, então assim, estou preocupada, mas vou avançar nesse livro aqui, não vou terminar ele esse mês, talvez eu termine, não sei, mas não é a minha meta, terminar ele, quero ler conforme a onda, o próximo livro que eu quero ler, ele é mais porque assim, eu não quero esquecer a história do livro anterior, do que mais uma vontade de avançar, eu acabei mostrando o livro aqui, mas é a Cidade das Almas Perdidas, que é o livro 5 de Instrumentos Mortais, porque acontece um negocinho ali no livro 4, que eu não posso esquecer, porque quando eu terminei o livro 4, eu percebi que eu não lembrava de nada da história, a primeira vez que eu li, então eu quero ler, eu quero ler ele logo, quanto antes, justamente para não ter problema com esquecer a história, porque é muito acontecimento, então eu quero pegar logo o livro 5, para poder avançar e já terminar a série inteira, e eu estou muito empolgada, porque logo, logo eu vou começar Artifício das Trevas, e vocês prometem em Artifício das Trevas, entendeu? Mas tudo bem, vamos lá! O próximo que eu quero ler, que já foi, já está sendo lançado aqui no Brasil, já está em pré-venda, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo, está em pré-venda, é Serpent and Dove, da Shelby Maurin, ele foi traduzido aqui no Brasil como Pássaro e Serpente, a meta, quero logo descobrir, tirar minhas próprias conclusões, a respeito desse livro, porque o povo falou, falou de umas polêmicas que tem aí, então assim, o melhor jeito da gente sanar nossas dúvidas, é o quê? Lendo, tirando nossas próprias conclusões, o próximo livro que eu quero ler, é um dos livros levinhos do mês, vamos dizer assim, que é Uma Proposta Inrecusável, da Katie Ford, eu estou muito curiosa para ler esse livro aqui, porque, como eu falei, ele me lembra o filme Cartas para a Julieta, e eu adoro esse filme, ele é um filme muito gostoso e um delicinho, é muito antigo também, não sei se todo mundo que me assiste já viu, se não, vai ver, e eu acredito que assim, em um dia eu termino ele, porque a diagramação é muito tranquila, é grandinha até, achei bem boa, então acho que assim, em um sábado, sem fazer nada, eu consigo terminar ele tranquilamente, porque agora meus horários são limitados. Próximo livro que eu acho que vai ser, na real, o primeiro do mês que eu quero ler, é Dash Lily, quer dizer, o caderninho de desafio de Dash Lily, do David Lefton e da Rachel Kohn, eu quero fazer um negócio, eu quero gravar uma resenha para esse livro aqui, não só do livro, mas também um comparativo com o filme, eu quero fazer esse comparativo, porque eu nunca vi o filme, para começar de conversa, e eu quero fazer esse comparativo com o livro, para ver o que eu vou achar, e, gente, se vocês soubessem a textura dessa capa aqui, é muito gostosinha, enfim, quero ler logo, ele é bem curtinho, ele é pequeno, então, a leitura também vai ser bem rapidinha, então, teremos resenha dele em breve, com o comparativo do filme. Penúltimo, esse aqui, se eu ler Dash Lily primeiro, esse vai ser o segundo, porque eu estou muito curiosa, eu estou muito, muito, muito curiosa, muito empolgada para ler esse livro aqui, que é Malibu Renasi, da Taylor Jenkins Reid, é o terceiro livro da autora que eu vou ler, e a gente recebeu, eu e alguns amigos aqui do Booktube, a gente recebeu essa prova antecipada, porque o livro só sai dia 14 de junho aqui no Brasil, então, assim, eu estou com medo, e eu estou muito curiosa para saber do que se trata esse livro, eu só sei que tem um personagem de um outro livro que aparece ali, e, assim, eu estou extremamente curiosa, e eu não vejo a hora de pegar esse livro aqui para ler. E por último, mas não menos importante, o livro que a gente vai ler esse mês de junho, no Astra Vars, é o Casa de Terri Sangue, da Sarah J. Maes, e esse livro aqui, gente, eu já li ele em português, e agora eu vou ler ele em inglês, é, a leitura vai começar na segunda semana agora de junho, e, esse livro aqui é saboroso, então, já tem resenha aqui no canal, se você já leu, vai lá conferir, está muito divertido, está muito engraçada, então, vem aí Casa de Terri Sangue, e o segundo livro já foi anunciado, já foi anunciado o nome, então, assim, eu estou prontíssima para ele, eu estou prontíssima. Então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo, e me conta, se você já leu algum desses livros que eu li esse mês, me conta o que você achou, tá bom? Então, é isso, gente, mil beijos para vocês, fiquem com Deus, e até a próxima.